A polícia abriu um inquérito para investigar um acidente envolvendo o influenciador Tiago Toguro, que acabou com a morte de um motociclista. Tiago conta que estava retornando para São Paulo depois de participar de um evento no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio, quando se envolveu num acidente de trânsito. Na linha amarela, na altura de bom sucesso, ele atingiu uma moto. O piloto acabou morrendo. Não ingeri álcool, não ingeri droga. Segundo testemunhas, o acidente teria acontecido porque Toguro teria perdido um acesso à Avenida Brasil e Aldarré teria atingido o motociclista. Versão diferente dada pelo influenciador nas redes sociais. Tiago disse que o motociclista bateu na traseira do carro dele. Testemunhas e o próprio Tiago vão ser ouvidos pela polícia essa semana. Toguro foi alvo de críticas por supostamente ter distribuído brindes enquanto a ocorrência era registrada e também ter tirado fotos com fãs no local do acidente. Galera, cuidado com fake news. Muita gente falando que eu estava entregando um brinde no meio do acidente. Muita gente, mais de 30 seguidores, vamos bater uma foto do grupo, vamos fazer isso. Falando, não, o cara acabou de se acidentar aqui, veio a óbito e você quer bater uma foto. Como assim? E o cara tipo, eu vou fazer o que? Não, 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 cara, acabei batendo algumas fotos. Isso é fato, isso é realidade. O influenciador afirma que está em contato com a família da vítima, mas que todos estão muito abalados para conversar no momento. Tiago ressalta que preçou socorro e não se negou a dar explicações aos policiais. Eu não vou mais citar algo em vídeo. Essa aqui é a última parada que eu falo sobre o assunto, porque senão pode dar confusão na hora que eu for depor, que eu for falar em juízo, que eu for falar em investigação. Tiago Toguro viralizou nas redes sociais no ano passado com mensagens motivacionais e reflexões. Seu destino é você quem faz dia após dia, treino após treino, trabalho após trabalho. Ele também compartilha conteúdos sobre musculação na internet. Somando todas as redes, o influenciador tem mais de 18 milhões de seguidores. Galera, foi uma fatalidade, um acidente. Eu não saí de casa querendo atropelar alguém. Estou aqui de cara aberta. Não fugi da cena.